De buenas galera, aqui é o Renato e estamos de volta em FIFA 17 para continuar a jornada. Olha só, a gente esteve aqui no nosso social, Charler Welty. Não estou convencido de que o Manchester United vai repetir o sucesso da temporada passada com Mr. Alex Hunter e Rio Gas Walker. Hashtag os reforços chegando. Com isso, vambora para Londres. Ok, dia de treinamento, foco em defesa. Vamos fazer então um dia de treinamento. Olha só o centro de treinamento. Olha os caras aí, mano. Espera, não é isso? Ele só me olhou, 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 me olhou. Fala, professor. Porra, já? Um pouco diferente do que você já era, hein? O manager, por começar, não está esperando ele sair do capeta azul ou perguntar o que ele está indo. Ele tem melhores coisas para fazer do que falar com jovens. Você melhor se acostumar com eu. Ok. Você está na grande liga agora. Você tem que dar o seu jogo. Ah, deixa eu ver. Vamos dar tudo. A gente não vê a hora. Não posso esperar para começar, Sr. Butler. Mil por hora, é isso aí. Meu aviso para você, garotos. Trabalha muito para conhecer os seus parceiros, como você faz em treinamento. Ok. Muitas personalidades nessa equipe, alguns grandes egos. Nós queremos ser sucesso na Liga Premier, nós precisamos de química de time. Não é bom só ter 11 indivíduos lá. Ah, se for. O treinamento começa em 15 minutos. Ok. Não estou tendo um par de vocês que parecem como um par de garotos de garotos de garotos. Você quer uma direção que você precisa ir e é assim. Para a sala de treinamento. Nós não vamos te deixar, Sr. Butler. 14 minutos. Vai logo, parça. Ok. Ok, hora do treino. Ok, como vocês estão sabendo, nós temos um par de novos jovens que começaram conosco hoje. Alex Hunter e Gareth Walker. Boa. Isso não significa que eu vou estar tomando fácil com o resto de vocês. Eu quero que vocês se juntem com as treinamentos de um em um. Gallo, você toma Hunter. Bernard, você toma Walker. Beleza. Vamos ver o que esses jovens podem fazer. Buenos dias. Oh. Sou Lily, eu sou Toro. Qual um de vocês é Hunter? Sou Lily, ele é Toro. Oh, ele está pronto para a escola. Estou pronto. Estamos prontos quando vocês estão, Humbres. Olá. Eles vão aprender com a gente. Está bom. Treinamento. As qualidades do Alex vão melhorar de acordo com o desempenho dele nos treinos e jogos. Você pode usar o treinamento para trabalhar qualidades específicas. Pontos de habilidade são ganho conforme a classificação geral do Alex aumenta. Use-os para desbloquear características exclusivas. Beleza. Tudo bem, rapazes. Time to work. Tá bom, a gente tem os não relacionados, os titulares e os reservas. A gente está nos reservas, vamos tentar subir um pouquinho, né? Bora lá. Tá, a gente vai ter defesa simples, drible em velocidade. Vamos começar o treino, então. Defesa simples. Mira, carrinho, dividida de bola. Beleza. Tá, a gente está precisando. Ok, eu acho que a gente vai... Oh, boa. Boa, 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 boa. Ah, malandro. Ah, malandro. É, vai, vamos dizer que foi. Pô, filhão. Vamos lá, vamos lá. Ah, perdi. Ah, muito bem. É, acho que a nossa classificação foi boa, não foi ruim. Vambora. Deixa eu ver os resultados. É, o resultado até que foi bom. Vamos lá, vamos começar o treino, então. Tá, a gente tem que evitar os obstáculos e aí chutar. Vambora. Ah, esse é fácil, pô. Puts. É, B também, é, tá bom. Não sou muito bom. Ok, B também. É, devo uma aumentadinha aí, né. Bora lá. A gente ainda tá nos reservas. Bora. Bom, Dan, Alejandro. Oh. Alex, mate. Pequeno de sorte, talvez. Talvez. Bom ver você fazendo amigos, Hunter. Ei, melhor química entre nós, o melhor que nós jogamos. Só, ah, lembre-se, você não vai encontrar todo mundo tão gracioso em defeito como Torowair. Opa. 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 E lembre-se, se você quiser estar no time, você tem que dar o seu oito. Toda vez que você esteja nesse treino, piso. Pode deixar, filhão. Especialmente se você quiser estar na pre-season tour. Agora, pegue as forneiras. Tô fedendo. Ok, treino bem sucedido. Acredito eu agora que nós vamos para um jogo, né. Bora lá. Qualidades. Use pontos de habilidade para desbloquear características exclusivas. Vamos ver isso aqui, então. Olha só, árvore de upgrades. Que isso, hein. Jesus. Perna ruim. Deixa eu ver aqui o que cada um aumenta, galera. Tá, controle de bola. Acho que é... Deixa eu ver. A gente tem características. Controle de bola, cara. Acho que vai ser um que a gente vai precisar. Tá, aumenta a energia. Força. Tá, vamos aumentar a habilidade com a perna ruim. E o cruzamento. Acho que são duas paradas que a gente está precisando, né. A gente deu uma aumentada aqui boa. Vamos lá, então. Alguns dias depois. Calma, cara. Você tá muito ansioso. Oxi. A mãe também, ó. Tá preocupada com o filho. Você sabe, ele nunca vai ringer se você continuar olhando. Você sabe, ó. Tch. Tch. Ache sua carreira do sonho. Ela tá vendo o site. Vai me dar a lição de moral, é? Beleza, vamos lá. Algum ofice? Patience é uma virtude. Concordo. O que se ele não me levando? Calma. Você vai ser convocado. É a primeira pré-season. Dê-la tempo. É algum lugar que eu venho. Eu vou fazer outras turmas. Vê? Olha o botão. Ei. Oi, Sr. Butler. Ah, sim. Uhum. Sim, claro. Eu entendo. Ok. Cool. Tudo bem. Obrigado. Isso aí, rapaz. Conseguiu? Bem? Ah, meus amigos, vamos para os Estados Unidos, então. Ah, sim! Você fez isso, filho! Você fez isso! Boa! Olha, estamos no avião já, sobre o Atlântico. Aí, eu ia falar, cadê os passageiros? Você está seguro de que é como funciona? Não sei, talvez você não está empurrando o suficiente. Eu estou empurrando o suficiente. Olha os caras. Ei, vai lá, ajuda ele, filhão. E aí, vai lá. Você foi uma mãe e pai. Ahahahah! É como o que teve? Ahahahah! Ahahahah! Eu diria que os caras ou vão ter o começo da temporada, se derrubarmos algumas boas nisso? Ah, amigo. Quem é os primeiros níveis naードa da equipe? Ah, neste! Sim, sim! Você está indo até a frente, certo? Ah, mano... É como você trabalha? Pressa o botão, não é fair. Pressa o botão, não é fair. A gente, né, tá falando um pouquinho. O Futebol News, né, tá falando sobre a gente, que a gente vai ter a chance e tal. Tá falando de novo, ó. E aí o Garrett tá mandando, América do Norte, que o cara tá feliz por estar na temporada. Então, vambora, vamos jogar então, cara. Olha, Manchester United versus o Paris Saint-Germain. Ó, nós entrando aí, moleque. Somos reserva. Olha lá, o time entrou. Juiz careca. Boa jogada. Aquele entrosamento de time rolando. Olha o carrilho. Olha lá, o maluco que treinou com nós tá ali do lado também. Já rolou o primeiro gol. 1x0. Ah, chefe, calma aí. Torcida tá animada, torcida de papelão ainda, véi. Ô, mel. É hora, hein. Tá na hora do show. Bônus, impressione o chefe, atinja a meta de nota de partida 8. Deixe sua marca, faça um gol, vá até o fim, vença a partida. Então, vamos lá então, cara. Ih, acho que começou. A gente tá aqui. Começou, moleque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O pior é que se a gente for ruim, a gente vai ter também uma... Aqui, filho. Aqui. Aqui. Porra, é sério que vocês vão fazer isso? Ah, apetite de paz. Cara, é melhor... Olhando aqui, é bem melhor a gente fazer a... É bem melhor a gente fazer jogada com o time do que jogar só com o Alex. Que parada foi essa, mano? Uma substituição. Aqui, aqui, aqui. Passa pra mim. Passa pra mim. Uh... Quase. Olha só que finalização, cara. Vamos lá, jogou. Cadê? Uh... Pega a bola. Eita, vai lá o Thiago Leifert que tá narrando essa parada, né? Caramba, mano. Ninguém vai pegar essa bola? Meu Deus. Não! Boa! Caramba, cara. Quem me dera, né? Errou o tempo. Puta, tô voltando pra vocês. Boa, moleque! Vambora! Foi, mano. Olha a jogada. Olha a jogada. Boa, moleque! Olha isso. Que isso, mano! Vai lá, comemora, filhão. Ok. Só que a gente ainda tem coisa pra fazer, né? Eita, deu uma bugada nos malucos ali, velho. Vambora. Foi o Felipe Bernardo. A gente precisa fazer um gol, cara. Perdeu a posse de bola. E agora ele vai pra dentro. Vai, vai. Ah, não. Você tá de sacanagem. Ah, o goleiro pegou, cara. Eu ia fazer o gol, mano. Ah, tava impedido, cara. E aí, o Alex Hunter se afogou, tá impedido. Se ele tivesse esperado mais um pouco, teria ficado em posição legal. Putz, tava mesmo impedido. Fique em posição legal. O juiz dando uma... Vamos lá, vamos lá. Cara, da próxima vez é sério. É melhor trabalhar com o time inteiro. Ah, não, não, cara. Não acredito que eu perdi essa parada, velho. Perfeita pra mim, mano. Perfeita. O gol, não bateu forte na bola, mas jogou onde ele quis. Exatamente. O segredo foi tirar a bola de onde estava o goleiro. Valorize bola, eu estou tentando. Pega aí, pega aí. Vamos fazer um último ataque. 40 minutos jogados, faltam 5. Alex Hunter arranca com a bola. Ai, não. Ótima leitura de jogo da defesa. Gol, 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 gol. Putz, mano. De novo em posição ilegal, cara. Que merda. Ah, eu estou querendo mudar o personagem. Não posso. Vamos lá, eu tenho que fazer esse gol. Golaço, golaço, golaço. Mas não foi meu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É teu, moleque. É teu, é teu. Olha só, mano. Mano, o Garrett está fazendo mais gol que eu, velho. Bom goleirão. Está vendo aquelas três traves ali? Então, você precisa ficar ali no meio. O goleiro estava completamente fora de posição, Tiagão. Vambora, vambora, vambora. Seis minutos de... Chegou firme a defesa. Olha o Alex Hunter avançando com a bola. Bateu. Defendeu na trave. Cara, eu não acredito que foi trave, velho. Os caras agora vão fazer. Pega, pega a bola, pega a bola. Pega a bola. Aqui, ó. Aqui. Cadê eu? Ah, acabou o jogo, mano. A gente não fez o gol. Vitória merecida do Manchester United. E é claro que o garoto Garrett Walker está satisfeito com a estreia dele no time de cima. Ganhou o jogo e meteu o gol. Melhor início, Tiago. Melhor início. A gente que se ferrou. Olha lá. Mostrando os melhores momentos. Mano, mas eu mandei bem, cara. Vai falar que não. Mandei bem. Olha lá. E aí? É só o começo. Também não acredito. É isso aí, moleque. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar esse gameplay por aqui. E a gente vai continuar num próximo. Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de avaliar, comentar e compartilhar aí. Se você for novo aqui, não deixe de se inscrever e ativar as notificações dos próximos vídeos aqui do canal. Na descrição tem redes sociais, grupo do Telegram e também um link para doação, caso você queira apoiar o canal. Beleza? Então, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho